Minhas bolecas e meus bolecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Banner Copos. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como sabem, toda terça e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Bom, hoje é sexta, então tem vídeo novo. E vídeo de review, e vídeo de review duplo, e vídeo de review duplo de Hot Wheels. Acontece que hoje eu trago duas peças novas que eu consegui, presentes do meu pai inclusive, pra coleção. E uma delas foi bem desafiadora, porque ela significou adaptar a minha coleção, porque essa peça estão fora do padrão que eu estabeleci pra minha coleção. Mas afinal, por que essa peça tão diferente? A história é a seguinte, o meu pai descobri que eu sou fã de Hot Wheels, colecionador, de vez em quando ele me concede algumas peças. Me concediu duas, no tempo desses. E essas peças, uma delas é um modelo aceitável, assim, com carro de carga e tudo. Embora ali vocês vão ver que ele parece ter outra finalidade, que é o Mazda Repu, versão Hot Trucks. O outro é um modelo original chamado Fast Gassing, ele foi concebido num design original próprio. Ele não se encaixa no mundo real, né? E como vocês sabem, eu estabeleci três modelos básicos pra minha coleção. Então, carros baseados em filmes e séries, carros de corrida e carros comuns, reais. Ele não é um carro comum, ele não é um carro de corrida e muito menos é um carro de alguma série ou de filme. Aí eu pergunto, como eu vou encaixar isso na minha coleção? Eu descobri como. E vocês vão, primeiro, obviamente, vão entender que modelos são esses. No review que eu fiz. Temos, então, esse modelo que é o Mazda Repu, um modelo de 2022, mas que ele é feito desde 2017. Ele é um dos últimos designers do Jun Imai antes dele sair da Mattel. O Jun Imai, pra quem não sabe, foi um designer de Hot Wheels, que ele é especializado em design de marcas japonesas de carros. Esse modelo, claramente, foi concebido para, tipo, design de carro, pra carro de corrida, ou racha que seja, né? Algum tipo de competição. Ou algum tipo mais de, de repente, derivação de design mesmo, porque você vê que, apesar de ser um veículo de carga, ele tá rebaixado. E eu vejo mais como, pessoalmente, como veículo de carga. Esse modelo já saiu em várias linhas, como a Nightburns, mas, preferencialmente, ele sempre saiu na linha Hot Trucks. Gostei muito da cor escolhida laranja, deu um ar justamente pra ele de carro, de empresa, carro de cargas, ou coisa assim. Gostei, gosto desse tipo de coisa. Eu, que sempre destaco os detalhes, queria aqui destacar com vocês, os detalhes aqui do para-choque, da pintura dos faróis milimétrica. Tá muito bonito isso. Eu sempre cobro esse tipo de coisa, não gosto muito da simplicidade que eles colocam, às vezes, em alguns modelos. E esse aqui tá bem sofisticado, a pintura. Detalhamento esse, que você também verifica aqui na traseira. Olha os faróis traseiros, como é que estão. A pintura da porta da carga, vocês veem que tá bem detalhada. E por falar em carga, pelo fato dela estar vazia aqui, te dando a possibilidade de colocar outras coisas aqui dentro, até criar algum tipo de carga, ele me chamou a atenção. Por exemplo, deixa eu fazer uma experiência aqui. Coloquei esse pedacinho de placa de impressão 3D. Parece que eu tô carregando algum tipo de concreto, coisa assim. Pô, perfeito isso. Pra um diorama, isso fica perfeito. Eu adoro veículos que tem um tipo de acréscimo, como peça de diorama. Então, pra mim, esse modelo tá sensacional. Esse é o grande modelo controvérsico de hoje. Esse Fast Gas em versão 2022. É o vigésimo segundo modelo desse molde criado em 2009, pelo base designer John Violet. Que é inspirado num caminhão tanque, né? Ele mudou muito pouco com relação ao que ele era originalmente. Por exemplo, ele manteve esses quatro grandes escapamentos aqui. Oito, na verdade. Quatro de cada lado. Mas essa versão é a versão da Hot Wheels Metro, né? E, sinceramente, eu gostei desse modelo. Eu gostei das cores, principalmente. Dessa calota. Dessas calotas. Tem um ar meio carro do ano 50. Nessas calotas dele, esse azul meio esverdeado, né? De fato, quando você observa essa frente do caminhão, você observa a aspiração vintage no para-choque, nas calotas. É como se fosse uma versão bombada de um caminhão dos anos 50, né? Com um designer mais moderno. Mas capturando a essência dos caminhões antigos. Uma versão, digamos assim, melhorada. E ela tem um caráter simbólico, na verdade, né? Geralmente, eu reclamo um pouco em relação à falta de detalhes na pintura, né? Aqui, por exemplo, vocês percebem aqui atrás que tem poucos detalhes na pintura de faróis e nesses pequenos controles e indicadores na lateral dele. Mas eu não vejo isso como um demérito, porque, como eu vou explicar mais à frente, isso é uma espécie que remete a um veículo mais simbólico, não um veículo real. É um veículo de design, então ele não tem a obrigação de ser realista, porque ele reflete a sua própria existência, digamos assim. Modelos como o Fast Gassing, na verdade, tem uma utilidade muito interessante que eu vou explicar pra vocês já já. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que, da vez que eu percebi, eu abracei ele imediatamente. Eu sempre digo que cada carro, cada modelo, tem uma significância na coleção. E eu achei uma muito bacana pra ele. Pois é, vocês viram que o Fast Gassing, na verdade, ele é um modelo bem estrambólico, bem diferente de tudo que coleciono, baseando esse recláculo no que vocês já viram aqui dos meus revisos de Hot Wheels. Não tem nenhuma outra peça que a gente adapta pra se encaixar. Qual o segredo pra poder colocar essas peças numa coleção padronizada como a minha? O segredo é pensar nele como um modelo de exposição. Vamos dizer aqui, vou colocar a situação. Vamos dizer que eu construo um diorama de um evento, né? E aí tem um stand de uma empresa de combustíveis. E aí ela tem esse modelo que não é pra esflar, ele fica ali na exposição pra decoração e pra... Assim, ele cumpre a função de modelo de tanque de combustível, ou de um tanque de combustível funcional, mas ele não circula. Ele só fica parado em exposição com os carros ao redor dele. Então, nesse espectro, esse modelo funciona perfeitamente. Ele pode ser colocado no mundo real como uma peça decorativa ou também funcional. Então, como é que eu vou dar um exemplo aqui? Vamos imaginar que tem um evento de refrigerante e a empresa de refrigerante tem uma maquinatura estrambólica que não tem nada a ver com uma máquina de refrigerante real. Mas ela tá ali, disponível pra pessoas pegarem refrigerante nela, como parte da decoração. Aquilo ali, no caso, vamos pegar ele aqui pra ver logo, né? Ele se torna um modelo em um parque de exposição, perfeitamente decorativo, entendeu? Então, é mais uma forma da gente entender que não existe uma peça descartável na coleção, uma peça que não se encaixa. E hoje eu tô trazendo pra vocês essa perspectiva dentro de uma coleção de Hot Wheels, dentro de uma coleção de carros, né? Geralmente eu faço isso com bonecos, mas como também coleciona Hot Wheels, acho legal também puxar esse lado. E mais à frente, é muito provável que vão aparecer outras peças da minha coleção que eu vou acabar adquirindo, porque eu sou criterioso, né? Eu vou querer escolher peças que tem mais a ver com os critérios que eu adotei no começo, quando eu me engajei na coleção de Hot Wheels. Porém, vai acontecer um momento em que eu vou ser apresentado ou presenteado com uma peça que é bem variante. E aí eu vou ter que encaixar. Eu acho que no ano passado eu ganhei uma peça dessas com caráter mais abstraído da realidade. Mas aí eu tratei de adaptá-la e foi isso que eu fiz agora, né? Então é isso que a gente faz. A gente adapta o conceito dentro da nossa coleção. Simples. Dito isso, eu queria perguntar pra vocês. Como é que vocês fazem? Vocês ganham uma peça que não tem a ver com a coleção de vocês, vocês fazem o quê? Deixem aí nos comentários. Se gostaram desse vídeo, deixem o like. E se estão gostando do conteúdo, da forma que eu tô apresentando, caso vocês tenham descoberto esse canal agora, então se inscrevam pra dar essa força, beleza? Lembrando, tem vídeo toda terça e sexta-feira aqui no canal. E, claro, sigam as redes do canal pra mais novidades, beleza? Muito obrigado pela visita. E até o próximo review ou próximo vídeo aqui no canal Bonecopolis.